Sejam bem-vindas e bem-vindos para mais um vlog e hoje eu cortei novamente daquela vontade de gravar o vlog, portanto vou gravar o vlog para vocês. Vão passar o dia novamente coladinhas a mim que eu gosto tanto e vocês também pelo feedback que me dão. Mas hoje não vai ser uma rotina assim muito focada nem de youtuber. O último vlog foi assim de rotina de casa, de youtuber, assim fazer umas coisas por casa. Hoje não, hoje vou ser de casa, tenho algumas coisas para fazer, umas coisas para resolver. Portanto, hoje o vlog vai ser um bocadinho mais diferente. Pelo menos assim eu espero, não é? Vou fazer uma coisa que eu não faço há imenso tempo. Mas tipo, há imenso tempo. Mas não vou visualizar já porque fiquem aí para ver e para acompanhar tudo. Mas primeiro, já sabem, o pequeno almoço. Ihhh, imaginem lá! Novidade das novidades vai ser o quê? Exatamente, torradinhas e pão. Hoje não há manteigada, ainda ninguém foi à padaria. Portanto, vai ter mesmo que ser torradinhas e pão. Agora que eu comia uma manteigada. Eu adoro manteigada, juro-vos. Não consigo comer tudo, mas adoro manteigada. Adoro. Enfim, bora lá começar mais um dia. Hoje é quarta-feira, já vamos ao meio da semana. Com energia, com vontade, que as coisas vão. As coisas rolam. Até já. E, malta, já saí de casa. São neste momento de 15 para as 11. E acho que já conseguem ver onde é que eu estou. Acho que já conseguem perceber. Era isto que eu não fazia há imenso tempo, porque é andar de autocarro assim numa viagem grande. Maior. Não é grande. É assim, maior um bocadinho. Porque assim, aqui na zona, andar de autocarro há imensas vezes, quando o André não está principalmente. Mas, assim, viagens maiorzinhas já não andam há algum tempo. E era isto que eu não fazia há imenso tempo. Portanto, vou fazer agora. Que é ir para Famolicão de autocarro. Não fazia tipo... Há boé mesmo. Mas há boé mesmo. E a Margarida vai adorar. Olha... Olha... Queres andar de autocarro? Sim. Queres? Não. É o autocarro. Olha, diz tu. Autocarro. Camioneta. É, camioneta. É, filha. É, filha. Paula. André. Em intention. Que tal, é. Ou seja, fazia lá pra trás. Amor! Entraga-a na minha sala criou. A gente registrou! Chiara é neste首. Moniz. Estou豆ze em modelos. 发生. Amor basa? Não falo com vocês há imenso tempo, mas entretanto já fiz aqui umas coisas que tinha que fazer, já como podem ver o André já veio ter connosco, e agora estamos a fazer outras coisas que era preciso fazer com carro, porque não dava por nós andarmos a pé. E é isso, são agora 3 horas, há muito tempo que eu não vos digo nada, mas gravei algumas coisas para vocês, vocês conseguiram ver isso, mas convim a vir a ti falar, senão eles começam a me dizer, mas fiquei muito tempo sem falar, enfim, agora estou aqui à espera dos meus pais, porque eles foram fazer outras coisas, e se eu seísse do carro, toda a minha agradaria começar a seferar, que ela está tipo naquela fase de, ignorem os barulhos que o André está a comer, está naquela fase de, quero dormir, está cansada, está com sono, mas está a lutar contra o sono, e então se eu seísse do carro ela ia começar aos barulhos, portanto, estamos aqui à espera deles, and that's it. Quando eu tiver alguma coisa oportuna para vos dizer, eu volto cá para vos pôr a paz. Eu que não vos digo nada há imensas horas, são quase, 5 filha, são quase 9 da noite, e eu não vos digo nada há muito tempo, há muito mesmo, abraço filha. Mas é que nós fomos a Famalicão para ir às campas dos meus avós e tudo mais, porque amanhã é dia 1, dia dos fiéis, e como é em Famalicão e é sempre... Olha mãe! Obrigada filha! É sempre muita confusão, e não só por isso, porque a minha mãe é a minha trabalho, não é? Então, acho que me gostou de solgar para peitarmos para ir lá. Diz, filha. E isso, eu não quis estar a gravar, e por isso é que eu estive imensas horas sem dizer nada, porque são 3 semitares diferentes. Estão os meus avós e os meus tios, que já faleceram aqui tanto. Acho que não fazia sentido estar a gravar isso para aqui. Não me... não quis, não me sentia bem. Chegámos a casa há pouquíssimo tempo, foi? Pai que há? 40 minutos, estamos em casa. A bebeça para ir umas 8 horas quando nós chegámos. Hoje o meu pai está a fazer o jantar. E olhem, estão a ver isto? Aqui, reforços fora o frio. Esta noite eu passei um frio, juro-vos. Um frio, eu estava a dormir quase toda encolhida, só por preguiça de me levantar e ir buscar um cobertor para pôr por cima, porque... Nós temos o hidardão, o hidardão é super quente. Abraço filha. E o lençol. Ai, desculpa, foi sem querer. E o lençol. Depois ainda temos esta mantinha aos pés da cama. Sim, bomba. E mesmo assim, eu estava a dormir com pijama. Não é de verão, mas também não é de inverno. É de calças. Desculpem. Mas de t-shirt. Pronto, não é? É aquele meio termo. Meio verão, meio de inverno. E eu juro-vos. Tanto frio, tanto frio, tanto frio, tanto frio. Meu Deus do céu. Até dormi mal à conta disso, não é? Porque preguiçita aguda no risco é um cobertor. Bem feita para mim. Portanto, agora vou fazer aqui a cama com cobertores, com essóis térmicos, com tudo o que tenho direito. Porque já sinto falta. Já está a pedir. Principalmente aqui na Povo. Eu moro muito próximo do mar. É super fresco. E haver uma ventania tal. A casa não é propriamente quente, mas também não é fria. Mas pronto. Tive frio. Portanto, vou reforçar aqui porque estava a precisar. E é isso. E eu quando for jantar eu digo-vos alguma coisa. Mostro-vos. Hoje não fui feliz a jantar, mas mostro-vos na mesma o que é que eu vou jantar. Portanto, é isso. Fiquem por aí. Uma feita. Bora passar para esta. Porque não sei se é uma medida que eu preferi ou não. Ela tem mais... Podes fazer para pôr-lhe na tua tenda, se faz sabor. Ela tem mais cobertores que nós aqui. Mas vou na mesma pôr os lençóis térmicos. Porque já dá, já dá, já dá. Tipo, já está a tempo para isso. André, sai frente da luz. Aqui já está. Não fui eu que fiz, mas... Frango. Estofado. Com cogumelos. Isto é o quê? Presunto. E há com cogumelos, presunto e arroz. Portanto, se não comeram ou ainda vão comer, bom apetite. Malta, melhor parte do dia deitar-me e ver Masterchef. Eu pedi isto o dia todo. É que esteve tanto frio em Famalicão que eu só queria a minha caminha. Ignorem ali a bagunça e ali a bagunça, mas tipo, não quero saber. Eu odeio dormir com bagunça no quarto. Mas confesso que tanto eu como o André deixamos ali a roupa que estávamos a usar. Tipo, não quero saber. Amanhã vejo o que é que eu faço com ela. E também tem aqui o robo da Margarida. Mas pronto. Vou terminar este vlog por aqui. Vemo-nos amanhã. Decidi que vou gravar amanhã também. Já que é feriado, vou gravar amanhã também para vocês. E desculpem eu não me estar a mostrar, mas é que aqui a situação está complicada. Portanto, tchau e até amanhã. São tipo, dois segundos para vocês. Bom dia, malta. Não vos disse que era tipo, um segundo. Putei a eu vir aqui novamente. Neste momento são dez. Já são dez André. São dez e pouco. Eu sei que nós aprovávamos. Era nove ou qualquer coisa. Já estou a sair de casa. Dez e vinte e cinco. Dez e vinte e cinco. Estou agora a sair de casa do vlog é cá por um instante. Vou buscar uma coisa que a minha mãe está a precisar. Um casaco, no caso. André, tens que abrir com você aqui. Tranquilo. E, para ser mais rápido, vamos assim ali o André no meu correio. Até porque a minha mãe tem que ir trabalhar logo mesmo. Tive que esperar que saíssemos da garagem porque estava muito escuro. A partir do momento em que eu entrei no carro. E não faria sentido eu estar a falar e vocês, por favor. E vocês não me estarem a ver, não é? Portanto, eu só queria vir aqui mesmo começar o vlog para vocês. Fazer com que este vlog renda. Porque ontem o vlog ficou... Eu não sei se vocês estão melhores. Ontem o vlog ficou uma miséria por causa de eu não ter terminado. Por causa de eu ter estado muitas horas sem falar. Não é bom. Beberam ontem na noite da Halloween. E vocês sabem que eu não gosto quando isso acontece. Por isso é que eu hoje também estou a gravar este vlog para vocês. Para vos compensar um bocadinho do que se passou ontem. Mas é isso. Vamos então à Decathlon. Primeiro a gente vai gasolina. Depois vamos à Decathlon. E depois ao Lidl. E depois casa um tipo. E tem que ser tudo muito a correr porque não temos muito tempo. Portanto, é isso. Fiquem por aí que eu vou vos mostrar. Que horas são? Nem 5 minutos estivemos aqui. Mas já mesmo de comer e... Vazar. Enfim. Nossa. Como é que eu entro? Não entro André. Ele colou-se bué. Está inclinado. É isso malta. Queria atualizar-vos. Bora então seguir para o Lidl. Ou então até a ver aqui ao Juno. Nem sei o que é que eu vou fazer. Estou perdida. Mas pronto. Bora. Malta. Malta. Recados feitos. Acabei de chegar a casa. Já cheguei há um bocadinho. Mas... Estive a ajudar a Margarida a comer. A ajudar. Estive ao pé dela. Porque ela já estava a almoçar com os meus pais quando nós chegámos. E eu agora vou arrumar o quarto. Como nós não vamos para almoçar-vos ainda não tenho vontade de almoçar. Portanto, vou já arrumar o quarto. Se calhar vou-me pôr a editar mais um bocadinho o vídeo de amanhã. Porque ainda não está a finalizar. Por isso é sempre assim. Por isso é que eu gravo com o tempo. Porque eu demoro mesmo muito a editar. Não consigo editar-lo toda uma vez. É um bocadinho por dia. E é isso. E vou arrumar o quarto. Vou tratar das coisas. Se por acaso existirei alguma alma queridosa que me queira ver ajudar a fazer a cama. Estou à espera. Há pouco eu disse-vos. Vou arrumar o quarto. Vou editar um bocadinho. E depois sim vou almoçar. Lembram-se quando no último vlog eu disse. Estou a editar e as horas vão. 14h43. Acabei agora de editar o vídeo e ainda não fui almoçar. Ai meu Deus do céu. 14h43. Tipo 15h para as 3h e eu vou agora almoçar. Que lindo. Que lindo. Mas pronto. Terminei o vídeo ao menos. Assim já ficou. Só faltava mesmo fazer os últimos cortes. O voz off. Portanto. Foi até terminar. Eu reparei. Eu olhei para o relógio. Devia ser umas duas em um quarto. E eu pensei. Eu devo estar quase a acabar. Depois eu vou almoçar. Nunca pensei. É que ia quase para as 3h. Mas tudo bem. Vamos agora almoçar. Vou comer. Tenho fome. Agora tenho fome mesmo. Agora tenho mesmo vontade de comer. Agora tenho muito fome. Vamos lá. Bom. Malta. Sabe o que é isto? É o escorrega da Margarida. Que está improvisado com uma tenda. E ela está ali. E tipo. Está ali. Não está ali a meia hora. Não está ali a uma hora. Ela está ali. Há imenso tempo. Deitada. Com o telemóvel do André. Roubou-lhe o telemóvel. Foi para ali. Para ver vídeos. E ali ficou. E não quer sair. Margarida. Filha. Estás bem? Conseguiram ouvir? Sim mãe. Estou bem. Vamos mostrar. Filha. Estás bem? Estás bem filha? Estás bem? Filha. Estás bem? Está coberta. A almofadinha. E pronto. E está assim. Com a tenda dela. Malta. Sem vos dizer nada. Há imenso tempo. Desculpem-me lá. São agora 18h38. Estou a lanchar. E lembrei-me de vir. Mostrar o que é que eu estou a lanchar. Porque. Não tenho muito mais para vos dizer. Estive só aqui. Na cama. Depois de ter. Não faças isso. Depois de ter terminado tudo do vídeo. Deitei-me aqui na cama com o André. Pusei-me-nos a ver imensos vídeos no YouTube. Ainda temos uma outra chefe. Para ver. Agora que eu me lembrei. Entretanto o André adormeceu. E eu pus-me a ver eu os meus vídeos. E agora ele foi-me preparar o lanche. Que espetáculo. Há quanto tempo é que isto não acontecia? Porque ele trabalha de tarde. Não consegue. Não é? Estou em leite com chocolate. Eu adoro leite no frio. Adoro leite. No frio. No verão. Eu adoro leite. E estes quequezinhos. Madalenas. Com recheio de chocolate. Pronto. Se tiver saí este no meu lanche. Não sei o que é que eu vou fazer mais. O que é que eu vos poderei mostrar. Porque eu vou ficar só por aqui. Só. Assim. Tipo no quente. Está super frio. Tivemos que ir a correr a pouco. A apanhar a roupa. Porque estava a começar a chover. E estava um frio desgraçado. Um frio. Meu Deus. Estou a adorar este friozinho. Estou a adorar. Pronto. Ficar assim na manta. Com a televisão. Com vídeos. Com filmes. Séries. Estou a adorar. Eu adoro isto. É isso. Portanto. Fiquem por aí. Que o que eu for fazer. Eu vou mostrar. Mas a GoPro ficou sem bateria. Eu já estou pronta para dormir. Já estou de pijaminha. Com o meu fofinho. Sem maquilhar. Eu gosto limpinho. Cabelo apanhado. Pronta para ir dormir. Só falta mesmo o meu chá. Ficar prontinho. Porque eu bebo sempre um chá ultimamente. Antes de ir dormir. Não sei. Mas sinto-me bem. Não sei se me aquece. Passa a noite melhor. Passa a noite muito melhor. E. E portanto é isso. Espero mesmo muito. Tenham gostado de passar estes dois dias comigo. Vocês sabem que eu gosto bastante de passar os meus dias na vossa confiança. Continuem desse lado. Já saíram que terça-feira temos vídeo normal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.